Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou te ensinar como ler um livro por semana com 7 passos poderosos. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor em Noma Digital. E o meu objetivo aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar 7 passos poderosos que eu venho aplicando na minha vida para conseguir ler um livro por semana. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e também contribuir aqui para o crescimento do canal. E quanto mais conhecimento você adquire, mais chances você tem de transformá-los em aprendizado. E quando você tem uma vida repleta de aprendizados, você tem uma vida repleta de experiências. Ou seja, uma vida que vale a pena. E além disso, com os livros você consegue viajar pelo mundo, conhecer histórias de pessoas aí ilustres através de biografias, expandir sua mente, sua consciência, através de ficções, através de romances, através também de livros mais técnicos que você vai adquirindo mais conhecimento aí para aplicar na sua vida. Mas infelizmente esse é um hábito que a gente não aprende a desenvolver com prazer na escola, né? Porque a leitura lá está muito relacionada à obrigação. Você precisa decorar tal coisa, você precisa memorizar, você precisa tirar uma nota boa. E acaba que a gente fica lendo Machado de Assis, Clarice Lispector com 13 anos, né? Não que esses livros não sejam bons, né? Pelo contrário. Mas, porra, para o nível de maturidade que a gente tem na escola no momento que a gente precisa desenvolver uma paixão pela leitura, esse tipo de livro e a forma como a gente cobra a leitura na escola não nos ajuda em nada. E como resultado, a gente tem uma média de leitura no Brasil de apenas dois livros por ano. E é uma pena, porque um hábito tão bonito como esse, que pode gerar tanto valor, acaba não sendo algo tão democratizado e popularizado aí no nosso país. Eu mesmo só passei a gostar de ler depois que conheci o Harry Potter. E ali eu vi como é legal você ter um livro envolvente que te faça devorá-lo, né? Uma cabeça, sei lá, em um, dois dias o livro. E muito diferente daquela dor e obrigação que eu tinha de vários livros na minha infância. E desde então, há vários anos, eu venho aumentando o meu ritmo de leitura, venho estudando técnicas que me permitam ler cada vez mais e entender, né? Porque não adianta só ler rápido, você precisa absorver tudo que está ali. E hoje em dia, eu leio em média um livro por semana. Às vezes eu leio mais de um livro por semana, quando eles são menorezinhos. Às vezes eu demoro mais, quando são aquelas patacas, né? Mas hoje eu vou revelar para você quais são as técnicas que eu utilizo que vão te ajudar a mudar esse seu hábito de dois livros, de repente, por ano, para até 52 livros por ano. Imagina o quanto de conhecimento que você vai passar a adquirir. Nada mal, né? Então vamos lá. Primeiro passo. Antes de iniciar um livro, você deve buscar entrevistas ou resumos do livro com o autor na internet, seja no YouTube, seja através de resenhas, seja através de canais que resumem livros em vídeo como Ilustradamente ou podcasts como ResumoCast. Isso vai te permitir ter uma ideia geral das mensagens-chave desse livro e vai te permitir também entender se é um livro interessante o suficiente para você iniciá-lo. Segundo passo, você precisa pegar o livro e dividir as páginas por sete, porque assim você vai saber qual é a sua meta diária para que consiga seguir um ritmo aí de leitura de um livro por semana. E se você utilizar o Kindle, que é o meu caso, você só precisa se comprometer em ler 15% por dia, porque assim vai dar 100% do livro em uma semana. Então, por exemplo, pegando aqui o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é um livro com mais ou menos 550 páginas. Então, dividido por sete... Calma aí... Quarto para treze dá sete. Então vai dar mais ou menos 80 páginas por dia e esse é o objetivo que você vai ter caso você queira terminar esse livro aqui em uma semana. Terceiro passo, determine o melhor horário para você ler ou os melhores horários, dependendo da sua agenda, seja pela manhã antes de ir para o trabalho, seja no horário do almoço, seja à noite, quando você chega em casa ou antes de dormir. Entenda qual é o horário que você tem mais tranquilidade e facilidade de ler aí no seu dia. Quarto passo, desenvolva disciplina para ler todo dia o compromisso, o que você se comprometeu de número de páginas ou de porcentagens lá no Kindle. E se você der uma derrapada um dia ou outro, não tem problema, tente compensar no dia seguinte. Então, se você tinha que ler 80 páginas e só conseguiu ler 50, no dia seguinte, tente ler 110 páginas ou compense no fim de semana. Enfim, veja um formato aí que você consiga seguir o ritmo com disciplina. Quinto passo, crie uma recompensa toda vez que você conseguir completar a meta ali do dia. Então, pode ser uma comidinha gostosa que você curta. Então, toda vez que você conseguir ler, vai lá e beleza, se dê essa recompensa. Sexto passo, não se sinta obrigado a ler o livro inteiro de cabo a rabo, porque haverá capítulos ou partes ali que não são interessantes para você e não adianta nada você se forçar a ler aquilo, porque você não vai absorver nada. Então, pule. Não tenha medo de pular capítulos ou pular partes desinteressantes, porque não vai adiantar nada você sofrer ali. E se você começou a ler o livro e, no meio, não aguento mais, o livro é um saco, é chato, a linguagem não está legal, não está gerando valor, relaxa, abandona o livro, let it go. Não fica, meu irmão, com essa coisa de preciso terminar, preciso terminar, senão você vai demorar um, dois, três meses lendo aquele maldito livro. E lembre-se que há milhares de outros livros aí te esperando, muito mais interessantes. Então, se você não passar para o próximo, você vai desperdiçar seu tempo aí, né, tentando martelar um livro que não gera valor para ti. Sétimo passo, sublinhe, faça anotações, desenhe, enfim, faça da leitura algo prazeroso, mas também de uma maneira que gere insights concretos e ações práticas aí para você testar e aplicar no seu dia a dia, porque assim você vai ter mais aprendizados e a leitura vai passar a ser algo mais prazeroso porque vai te gerar valor real no seu dia a dia. E você vai ver aqui na descrição, eu fiz outro livro comparando aí as vantagens que eu vejo entre o Kindle versus o livro de papel e muito disso aqui que eu falei, no Kindle você vai ter ainda mais funcionalidade para você conseguir exportar notas, de você ter uma experiência ainda mais interessante em relação a várias outras coisas do livro de papel. Eu gosto dos dois, mas como eu tenho viajado bastante, pra mim não faz sentido carregar quilos e quilos de livro, então o Kindle pra mim é a minha opção, é maravilhoso. Dá uma olhada nesse vídeo aí, porque eu vou te mostrar como que o Kindle pode superar aí, trazer benefícios pra sua vida também. Ó, e uma dica extra aqui também, é uma técnica de leitura dinâmica, leitura mais acelerada, que eu também fiz um vídeo só falando disso, que você vai ver o link aqui na descrição, mas é aquela técnica de você passar o dedo, né, pelas linhas e ir acelerando a sua velocidade de leitura. De todas as técnicas que eu vi e acompanhei de leitura dinâmica, essa foi a que me ajudou mais. Então, se você tá ali, né, você vai lendo e acompanhando o dedo, e o dedo você vai aumentando aos pouquinhos a velocidade, para que a sua velocidade de leitura seja acelerada, e você vai lendo mais pelo meio, né, para ter uma leitura meio que em diagonal, e assim pegar o contexto, e não voltar naquelas frases ou palavras que você não entendeu, né, você deve seguir em frente. Mas lembre-se sempre de manter o equilíbrio da compreensão, porque não adianta nada você passar tudo se não entendeu o que tá falando ali na página. Mas Ian, caralho, um livro por semana, isso é muito caro, olha o investimento que você faz. Realmente, é um investimento que eu faço, mas há e-books aí no Kindle que eu compro a R$4,00, R$9,00, R$15,00, que é o preço que hoje você sai na rua, peidou, gastou R$50,00. E se você acha que educação é caro, imagina o preço da não educação. Então, fica de olho nisso daí, porque esse é um investimento no seu desenvolvimento, e para mim não é um custo, e sim, um investimento numa das coisas que é mais importante para mim, que é o meu valor de crescimento contínuo. Então, você deve se perguntar se vale a pena investir em você ou não. Mas Ian, porra, e quando eu pego um livro de 600 páginas é impossível ler 80 páginas por dia, não tenho tempo, blá, 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 blá. Cara, todo mundo tem as mesmas horas. O que diferencia é a prioridade, como que você distribui as atividades que são mais importantes para você. Então, se você quiser, você vai conseguir. Mas óbvio, aqui eu estou te dando dicas para você ler um livro por semana. Agora, se você quiser, você pode iniciar com um livro por mês. Aí você adapta todas essas técnicas, de dividir o número de páginas por dia, você vai dividir por semana, e aí é só adaptar o mesmo approach. E começa assim, se você só ler um livro ou dois por ano, passe para um livro por mês, e depois, aos poucos, você vai aumentando o seu ritmo para até um livro por semana, ou até mais, se você achar que faz sentido na sua vida. Paz, Ian, eu sinto sono. Toda hora que eu começo a ler, eu durmo. Bom, vamos lá. Que horas você está lendo? Você está lendo antes de dormir, lá para a meia-noite, depois de ter passado um dia e super cansado. Realmente, é uma das melhores formas de pegar um livro chato e começar a ler. Você vai dormir na hora. Então, se você dorme quando começa a ler, primeiro, se pergunta se aquele livro realmente está conectado com o seu interesse. Segundo, tente horários diferentes. Tente ver pela manhã, tente ver no almoço. Tente horários diferentes para ver se você encontra a hora que você está mais acordado, mais disposto. Mas teve uma época que eu também, eu treinava vôlei, vinha na faculdade, fazia uma porrada de coisa. Então, estava muito cansado, mas queria ler. Então, teve momentos que eu li até andando. Mas eu não estou. Só de noite. Eita porra! Em pé. Então, de repente, você pode testar isso daí. Não faça na rua, né? Andando, atravessando rua e tal. Mas, de repente, em casa mesmo. Você pode tentar ler algumas páginas em pé e isso já pode te ajudar. Então é isso. Espero que tenha curtido esses sete passos aí para conseguir ler um livro por semana. Com certeza, esse é um dos hábitos mais importantes que eu desenvolvi na minha vida. Ele está diretamente conectado com o valor de crescimento contínuo. E eu espero que essa dica aí possa ser aplicada no seu dia a dia e você consiga aumentar a quantidade de livros que você vem lendo. Então, se curtiu, dê o seu like. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual é a média de livros que você consegue ler por ano e qual o objetivo que você quer fazer. Porque, de repente, essa técnica vai te ajudar a chegar lá. Vai lá e compartilha esse vídeo com uma galera. Porque quanto mais gente lê, melhor. Mais conhecimento vai ser distribuído aí pelo mundo. E se você se interessa por outros hacks aí de conhecimento nessa pegada, me segue lá no Instagram, no arroba yampeborgs porque eu faço stories diários com vários hacks, seja de produtividade, conhecimento, saúde, minimalismo, muita coisa legal. E você também vai poder acompanhar um pouco esse meu estilo de vida aí onde eu me reinvento continuamente para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque eu venho explorando muito esse conceito do multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário. Ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter milhões lá na sua conta. Beleza? Até a próxima!